Pessoal vamos começar aqui ó, fazer uma revisãozinha aqui, vamos ver se as comerias já tem mel de novo Dá uma olhadinha aqui ó, começar aqui nessas comerias ver se já temos mel para colher A gente já fez uma coleta aqui, vamos fazer uma revisão aqui para a gente ver se tem mel Já tem mel novamente para a gente colher Vamos ver se tem mel Vamos ver se tem mel Vamos ver se tem mel A gente não tem mel ao perto do lado ainda As abelhas estão começando a botar agora ó Temos mel em forma de néctar Temos mel para colher Temos mel assim que é que não tem Quando mel está assim não pode colher Só assim não pode colher Temos mel ainda para colher Vou botar no meio Vamos esperar mais ainda Vamos dar uma olhadinha ali. Vamos dar uma olhadinha ali, naquela outra aqui do final. Vamos olhar essa aqui, esse aqui é um chão muito bom também, bora ver se ele tem mel, a gente vem preparado para colher, mas se não tiver, a gente espera, né? Essa aqui também não tem ainda mel. Está ainda colocando mel ainda, tem muito néctar e pólen. Está vendo, esse aqui é pólen, tem mel e pólen. Achei que tinha mel, mas não tem, só temos néctar, tem néctar em forma de néctar. Prontinho, vamos fechar aqui, peraí, peraí, sacode as abelhas em cima aí, isso, sacode mais, isso. Agora vou fechar, essa aqui também não tem mel ainda, achei que nós recolhermos o mel hoje, mas não tem mel ainda, bora dar uma olhadinha naquela última ali, esse aqui é um rixão muito forte também, bora ver se já tem mel por aqui. Achei que tá até, se você não quiser também, mas não está fazendo, se você não ver se eu não tiver, se eu não deixar lá. O que é isso? O que é isso? Não tem mel, não tem mel, não tem mel, não tem mel, vamos fazer agora na maior colmeia, na maior não, na colmeia mais grava do apiado. O que é isso? 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 Isso não troca believeira não! No momento não tem mel! Aqui temos, ó 3, 6, 9, 12, 13, 14 Temos 14 colmeias aqui nessa piada aqui E temos 14. 14 colmeias! Beleza? Então vamos aguardar mais um pouco Esperar a florada abrir Está abrindo a golinha Tem muita flor para abrir aqui Esse pé de árvore aqui está florando ainda Essas árvores aqui Está tudo cheio de botãozinho para florar Então vamos esperar abrir flor Para a gente poder colher mel Beleza?